Ela não sabe se produzir Amiga, fugindo da realidade da vida Ele não tem noção do quanto ele é lindo E quem quando sorri mais bonito ainda Só que ele não sabe Que pra vê-lo feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloque um vestido e um batom vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair e escolha alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você No sábado à noite assistindo TV Um filme ruim com um filme barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Valeu Priscila Senna, a musa Por estar fazendo esta participação maravilhosa Eita que o prazer é todo meu Cê é boa toda Ele não tem noção do quanto ele é lindo E que quando sorri mais bonito ainda Só que ele não sabe Que pra vê-lo feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloque um vestido e um batom vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair e escolha alguma roupa Pra gente sair e escolha alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você No sábado à noite assistindo TV Um filme ruim com um viú barato O que importa é ficar do seu lado Coloque um vestido e um batom vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair e escolha alguma roupa Pra gente sair e escolha alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você No sábado à noite assistindo TV Um filme ruim com um viú barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Isso é a musa Você é boa toda